Música Um problema no software do sistema integrado da prefeitura municipal gerou transtornos para algumas empresas que precisaram emitir certidões negativas municipais Desde a semana passada, as emissões de certidões e alguns outros serviços foram afetados provavelmente por um vírus instalado na rede Já nessa segunda-feira, os técnicos de informática da prefeitura conseguiram reestabelecer o sistema e normalizar a emissão das certidões Música Música